Onde quer que você vá, que você me carregue Onde quer que vá, iranjar, iranjar Onde eu chamo da você e você beijar Me chora, o ar e a jor, o ar e a jor Quero que eu tiver com o outro lugar Qualquer, o apané, o apané Qualquer, me dá sol, o que eu quero onstrae o seu,ной, o ar e a jor Jor, seu, meu amor